Olha só, cara, teve lugar que caiu, ó, gente, foi um vento rápido, meu Deus, cara, olha só aí, galera, ai, ai, olha, não tinha um carro mais barato, meu Deus do céu, cara, então, aqui tem esses problemas, né, de ciclone extra-tropical de vez em quando, mas, coisa, Indaial, por exemplo, Indaial é uma das cidades daqui do vale que menos tem problema com enchente, por exemplo, né? Fala, galera, Jonathan aqui e hoje eu tô aqui na cidade de Indaial, vim visitar esse parceiro aqui, Márcio Gaspar, aqui de Indaial e vou dar uma volta com ele aqui na cidade pra falar um pouco sobre como é que é a vida aqui e como é que foi a experiência dele vindo pra cá e vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa cidade aqui enquanto eu mostro essa tempestade que a gente tá passando aqui. Não sei se vocês estão por dentro, mas, caramba, velho, velho, acho que é melhor a gente ficar parado aqui. Caraca, velho, tá um ciclone extra-tropical aqui e não, não dá pra, não dá pra, não dá pra andar não, cara. A gente ia pegar a rodovia ali, né? Ah, é, ó, isso aqui, né? Ai, caramba. Mas e aí, Márcio, como é que é, cara? Como foi que tu conheceu o Indaial? Como é que tu veio parar aqui, cara? Então, cara, boa tarde. Te apresenta primeiro, né? A gente ficou empolgado aqui. Então, eu conheci Santa Catarina, na realidade, por causa da empresa que eu trabalho. Eu morava na cidade de São Paulo, na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. E aí a empresa, eu fui trabalhar numa empresa chamada High Tech. E a empresa aqui de Timbó, Santa Catarina, chamada Crycer, comprou essa empresa. Aí eu fui convidado a vir trabalhar aqui. Eu tive bastante medo no começo, porque eu não conhecia nada de Santa Catarina. A única coisa que eu conseguia ver na internet era enchente de gente do Rio de Janeiro. Nossa, cara. O pessoal até brincava comigo, que eu tinha que comprar um troller e um barco, né? Eu achava estranho que muita gente tem jipe. É, mas é que assim, a gente vê os jornais, as coisas, a gente vê bastante coisa ruim mesmo. Sim, cara. Mas, na realidade, não é bem assim, né? Como a gente quer dar uma sensacionalizada na... Sempre, né? Aumenta o volume ali do problema. Mas eu só me arrependo de uma coisa, de não ter conhecido aqui antes, né? E eu morei por três anos e meio em Timbó, né? Que é a empresa de lá, né? Que é aqui do lado. Isso. E aí, eu consegui conhecer Indaial. A região, já fui em vários lugares aqui de Santa Catarina passeando. E agora, há três anos e meio, eu moro aqui em Indaial. Eu consegui comprar minha casa aqui. Que é bem mais... foi bem mais em conta. E as casas aqui são muito boas. São casas lovas, né? Tem bastante antiga também boa. E o problema que a gente enfrenta em Blumenau é que lá não tem muito... Não tem terreno, entendeu? Sim. Então, as casas são muito reduzidas o tamanho delas, né? Praticamente são... Como é que fala? É apertado, não tem terreno. É apertado, cara. É, não tem terreno. Geografia ali. É, são casas geminadas, uma do lado da outra e muito curtinhas. No valor alto. E altíssimo valor. Então, assim, hoje, né? Aqui pra região do Vale do Itajaí, o único lugar que eu acho que ainda vale a pena você investir em imóvel, por exemplo, nesse sentido, né? Pra você que tem família, que pretende comprar um lugar que tenha quintal, né, Márcio? Sim. Cara, só é pra cá. Ou Timbó, ou Indaial. Cara, até engaspar mesmo já tá difícil de encontrar, se bem que, apesar de que engaspar ainda tem muito, mas essa região aqui é muito mais valiosa, né? Tem muito mais chance de se tornar uma cidade... Tá bem aquecido, né? É, aqui é muita obra, porque a gente não vai conseguir sair, cara. Com essa tempestade aí tá difícil. Mas aqui você tem muita, muita disposição de terrenos, né? De casas que são muito mais baratas do que lá em Blumenau, por exemplo, que é a sede aqui do Vale. Mas longe de ser a principal cidade, né? No sentido, assim, tipo... Sim. É, porque o centro, né? A sede, mas, tipo, Indaial, Timbó, essas cidades aqui são uma das mais importantes de E a localização também é muito boa, porque você tanto pode ir pra Blumenau, dá 20 minutinhos até lá no shopping, vou dar um exemplo, no centro. Aqui também, se você dizer, aí pra Timbó também é do lado. É mais pertinho, né? A gente tá bem no meio, então não tem... Estamos num lugar perfeito. Pra mim aqui tá perfeito. Cara, eu queria dar uma volta, mas... Meu, para e de repente começa a ventar de novo. Tá fio, tá fio. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta aqui. Tá só chuva, mas... Aqui no bairro tem bastante casa bacana, que às vezes eu filmo no meu canal aqui... É aqui que tu mostra os locais, mas... É, que eu sigo tudo. Cara, eu acho muito bacana essa casa, velho. Lá em Blumenau tu não consegue esse tipo de imóvel, assim, cara. E eu que tenho filhos, cara, nem passa na minha cabeça. E pra quem tá pensando em comprar casa, assim, tipo assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar, sabe? Eu fui meio... Sabe quando você vai naquela... Às vezes você vai numa loja de eletrodomésticos, às vezes a conta não passa por algum motivo. Mesmo tendo o nome limpo e tudo... Aí eu falei, que coisa que... Às vezes acontece de não aprovar, BPC de fora, não sei, sabe? Só que aí na hora que fui comprar a casa, eu tava até meio desanimado, assim, só por ir. E aí o cara, não, deu tudo certo aqui. Eu falei, deu certo pra comprar a casa? Caramba! Caramba, pô, vai então. Aí eu fui só olhar, né, assim. Aí quando eu encontrei a minha aqui, eu falei, não, cara, é essa aqui mesmo. E mostrou três, quatro depois, mas eu falei, não, é aquela lá. E qual é esse bairro aqui, Márcio? Esse aqui é o Nove Indaial. Nove Indaial. Isso, é o Nove Indaial. É, o cinco? É, aqui é o Nove Indaial, seis, né? Aí tem... São seis bairros Nove Indaial? Não, tem mais, tem até o dez. Caraca! Só que aqui ficou meio... A numeração não tá correta, né? Porque ali, mais pra frente, um pouco, ali é o Nove Indaial, dez. Pra esquerda? E o Nove Indaial, é, cara, lá, se vira direita ali e depois a esquerda. Aí, pra cá é o dez e lá pra cima, lá é o Nove. Caramba! Sim. E Márcio, tu morava em Limeira mesmo? Tu é de Limeira, lá em São Paulo? É, eu sou natural de São Paulo, capital. Eu sou da zona sul de Interlagos, né? E aí, com dezoito anos, pode retorir se você quiser ir no bairro novo. Tá. Ah, eu, eu mudei pra cidade de Limeira com meus pais, né, quando eu tinha dezoito anos. E aí, lá eu fiquei até os trinta e três, trinta e pouco anos, depois eu vim pra cá. Né, aí eu conheci aqui. Tanto é que minha esposa de, minha esposa e meus dois primeiros filhos são de Limeira. Aham. E aí, nasceu agora o Gustavinho, já faz um, um ano e quatro meses aí. Aí, ele é blumenauense. Olha só que lê. É, na minha família já tem um blumenauense. Mas, mas, tu veio mesmo só por causa de emprego, por causa da empresa que te contratou? Ou tu já tinha ideia, gente? Assim, eu já tinha vontade de dar uma mudada. Porque lá, por mais que Limeira era boa, assim, no sentido de... É uma cidade tranquila também. Sim. Mas lá, as oportunidades estavam escassas, porque é muita gente, né? Ah, imagina. Você vai fazer uma entrevista de emprego lá, a gente pensa que é só você e uma pessoa. Tem muita concorrência. Fila, fila, foi. E aqui, o bom aqui é que tem emprego. O meu medo, quando eu vim pra cá inicialmente, tirando os desastres naturais, assim, que não é desse jeito, o pessoal fala assim, é do emprego, né? Porque eu vim com a família, ainda bem que minha esposa, assim, me apoiou, veio junto comigo, deu força, porque sozinho você não vem, né? E aí, eu vim com a família. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi que a cidade é muito boa, não tem nada a ver com São Paulo. E quando você vê que emprego, as empresas, tudo... Você nem precisa currículo, cara, você preenche ficha na própria empresa. E aí, você vê... Nem precisa olhar no jornal, você dá uma volta, as empresas com placa, assim, ó, contrata-se precisa, assim, né? É, quando eu cheguei aqui, ainda passava com o carro ainda, falando que tinha... Tem, ontem passou. Tem uma malharia aqui, HJH, uma coisa assim, estão contratando. Então, tipo assim, pra empresa disponibilizar um veículo de comunicação pra chamar o pessoal pra trabalhar, e... Estou falando que é salário diferenciado. Então, assim, aqui não trabalha quem não quer, tá? Logicamente, se você tem uma profissão diferenciada, ah, é um advogado, uma profissão que o cara fez na faculdade, não vai pegar qualquer coisa, logicamente, pode ser que demore um pouquinho mais, mas eu garanto que vai ser bem menos do que em outra cidade maior aí, que existe por aí. E, Marcio, hoje tu trabalha na mesma empresa aqui também? Na mesma empresa, já faz oito anos e meio. Caraca, tu já mora oito anos e meio aqui. Não, eu moro aqui, vai fazer sete agora. Mas aí, como eu trabalhava na empresa high-tech, aí eu fui transferido pra cá. Eu aceitei vim pra cá e fui transferido. E eles ajudaram tudo, veio, pagaram mudança, pagaram três meses de aloguel, fizeram pra mim toda a cama mesmo, pra mim vim aqui. E eu falo pra você que eu fui abençoado pra vir pra cá. E eu pedia, cara, assim, às vezes você que tá em casa aí, desacredita, tá, sofrimento, aquela coisa e tal, conversa com Deus, cara. Conversa com Deus, porque Ele fala com você de uma maneira que você entenda. Porque, né, o pai sempre falava essas coisas assim, não, conversa com Deus e tal. E aí a gente, né, não é muito assim de orar assim. E aí eu fiz, eu conversei com ele, mas eu falei pra ele, só, de uma maneira que eu entenda. Porque, né, eu não quero ir pra lá e tô freca família, né. Cara, e ele fez da maneira que eu entendi. Olha, eu entendi e a mulher apoiou e a gente tá aqui, até hoje não pensamos ir pra cá. Aqui é um lugar muito bom pra família, pros filhos, sabe. O pessoal, ah, puxa saco daí. Não, não, é a realidade, é a realidade. Aí a primeira impressão, não sei se aconteceu com você quando você veio no começo aqui, é que a gente tá fora do Brasil, né. Parece. Tá meio, né, tá aprendendo as coisas. Cara, a gente que não tá acostumado, por exemplo, lá do Amapá, lá do Amapá não tem muita, o empreendedorismo lá é muito pouco, entendeu. Praticamente, a gente vive do funcionalismo público lá. A gente que eu falo, em geral, porque querendo ou não, mesmo não sendo funcionário público, tu acaba dependendo do funcionalismo público. Aí o que acontece? Tu não tem empresas igual aqui. Por exemplo, quando eu tava vindo, eu vim pela doutor Blumenau ali, e cheio de empresas com placas de contrato, assim, entendeu. Então, assim, isso lá é muito difícil de tu ver. Aí tu chega aqui, tu fica tonto de tanta placa, né, de contrato, tantas empresas, tantas empresas, né, disponíveis pra você colocar seu fluido. E aqui, por ser, né, uma parte alemã, assim, uma parte alemã, o pessoal fica um pouco, ah, é racismo e tal. Isso aí já caiu por terra, já, porque na empresa onde eu trabalho ali, ó, 90, 80% é paraense, é pernambucano. Pessoas de fora, né. É sérgio de pano, né, gente de todo lugar aí de fora, e tá trabalhando normal aqui, tá conseguindo conquistar as coisas aqui, entendeu. Então, assim, não tem que olhar esse lado, né. Às vezes a sua experiência pode ser diferente da minha. Sim. Às vezes pra mim também é uma maravilha, mas às vezes, por uma pessoa bem não preparada, às vezes pode ser um terror, né, em qualquer lugar. É, porque não adianta você mudar pra um lugar que tem emprego, que você tem oportunidades, mas se você tiver com a vida toda desregulada, cara, vai ser ruim tanto aqui quanto onde você tá, né. Em qualquer lugar, então... Então, tem que tomar cuidado com isso. É, uma vez, no meu canal, eu tava falando, né, pro pessoal, como é que é aqui, né. E aí, tem pessoas que falam, pô, pra você é fácil falar, não sei o quê. Eu falei, não é, ó, porque tinha gente que chegou aqui, né, eu... Aqui, eu criei, tipo, tem uns 12 amigos, assim, mesmo, que veio pelo canal, né, pelo meu canal ali, que chegou aqui e vai em casa me conhecer, é até esquisito, né. O pessoal vem te dar um abraço, assim, você nem conhece a pessoa, assim, aquele negócio. E aí, é, que tá morando aqui, fala, eu vim pra cá graças aos seus vídeos, né, e de outras pessoas também. Às vezes, às vezes, tava procurando o norte, né, um lugar... Isso, é igual eu. Eu comecei assim, porque eu também não... Quando eu vim pesquisar aqui, eu não encontrava muita coisa, né. Aham. Tem um canal do Sésamo, assim, que ele mostrava algumas coisas aqui, ele também, bacana agora. Ele sempre tá nas praias, o lugar... Sim, é, ele faz ao vivo todo dia. É, eu acho bacana, né. A internet é top, né. Nossa, entendeu? E aí, assim, a gente vem pra cá e o pessoal fala, ah, foi fácil. Cara, tem que ter um planejamento. Que nem eu te disse, a empresa me ajudou, então isso foi... Aí já foi mais fácil pra ti por conta disso, né. Foi bem mais fácil. Mas aí eu dei uma receitinha, ó. Gente, primeiro vê onde que você vai, calcula mais ou menos os seus gastos mensais. Porque, assim, aqui arruma emprego fácil, rápido, tá. Mas, às vezes, emprevisto acontece, tem que comprar móveis, né. Eletra doméstica, que é tudo 220. Pois é, diferente. Que nem a minha máquina de lavar e minha geladeira é 110, porque era nova, né. Aí eu tive que comprar transformador. Então, tipo, ó, tem solução, mas, né. Então, às vezes, quando a gente tá começando, né, tem que comprar os móveis, né. Bastante coisinha, miudeza e tem gasto, né. Ouça, nem fala. Tu sabe ir pra ponte Pênsil por aqui pela rodovia? Sei. A gente entra lá e volta. É, que aqui tá fechado, né. Agora, que eu não sei se tá aberto ali. O cara tá meio que bobeando ali. Vamos passar rápido. Tá. Daí, Márcio, tu trouxe alguma coisa ou tu chegou aqui e teve que começar do zero, né, nesse sentido de casa? Não, a empresa pagou a minha mudança. Tá, a empresa pagou tudo. Ah, tu trouxe, então, coisas, né. Tu acabou de falar que teve que comprar transformador e tudo. Sim, é, assim, com algumas coisas, geladeira e a máquina foi o transformador. Aí, ventilador, televisão, tudo, volt, algumas coisas assim, né. Mas, assim, as coisas mais grossas. Mas aí, ó, que nem a gente chega aqui, aqui não tem pia, né. É, as casas aqui não... Aqui não tem... Lá em São Paulo, onde eu morava, a pia nasce e morre com a casa. É, em qualquer lugar do Brasil que eu conheço, é assim, né. Aqui não tem, né. E aqui é diferente. Aqui... Tem uma casa de aluguel que você vai, né, e não tem pia. A não ser que esteja na... Na nomenclatura lá, assim, é semi-imobiliada. Aí você vai ver semi-imobiliada que é. Tem pia, um armarinho, né. É, é diferente. É cultura, né, é cultura. É diferente, eu não sei qual é. Tudo vai ter os prós e os contras, mas os prós aqui são muito melhores do que os contras, né. Ah, nossa, nem fala. Eu quero pra você. Ah, e você que, né, tem a cultura de comida mais temperada, é lá de cima e tal. Cara, tem tudo aqui nos mercados, tem tudo. Tem tudo, é, tu consegue comprar. E a pessoa fala, ah, eu não gosto de comida, assim, a comida do alemão é sem graça. É só você ir comprar e fazer de jeito sem graça. Tem tudo, tem um monte de casa do norte pra cá também. Sim, pois é. Cara, não tem. Tem algum restaurante aqui típico, assim, ou só é mais as ingredientes que eles vendem? Não, assim, a parte da comida aqui, assim, no geral, que é meio parecida, tá. Aham. Os macarrões caseiros, as maionese, então o pessoal gosta muito. E aqui eles usam muito pepino nas coisas. É. No, na... Muito milho também. É, picos, pepino, né. É. No lanche também, coração. Pois é, coração de galinha come muito, né. Come, come bastante. Eu gosto. Olha só, cara, teve lugar que caiu, né. Ó, gente, foi um vento rápido, mas conseguiu deixar alguns problemas na cidade aqui. Foi louco. Caramba. É um ótimo. Olha que aí, saiu do carro lá. Aham. Que coisa, gente. Cara, eu juro que eu vim pra cá, mas eu não esperava. Meu Deus, cara. Olha só aí, galera. Ai, ai. Olha, não tinha um carro mais barato. Meu Deus do céu, cara. É, velho. Caramba. Tem que tomar... Então, aqui tem esses problemas, né, de ciclone extra-tropical de vez em quando, mas... Coisa que... Eu pego a ponte ou... Pode pegar a ponte. Tá. Aí é a ponte nova, foi inaugurada aqui. Essa ponte aqui ficou muito bacana, cara. Ficou bacana. Eu vi o vídeo que tu colocou aqui, né. Ou foi na outra ponte? Foi nessa aqui. Foi nessa aqui? Foi. Do... Lazer, né. Pra lazer eles fecham. Isso, eu tava vindo pra cá. Lá eles fecham há 15. Sai por aí pra dar umas voltas, né, que eu falei, ultimamente eu não tô falando muito nos vídeos, tava com a voz ruim. Ah. E agora com o pequenininho em casa, rapaz, eu trabalho à noite, no terceiro turno, aí tem que... Faço as correrias em casa com as crianças, com a família, né, com aquele suporte. Então aí fica meio corrido, mas... Mas nós não vai parar, nós vai continuar. Ah, não. Não pode parar não, cara. Porque vai trazendo informação. É. E eu consegui bastante amigo, tá? Assim, pessoal de fora, que vem, que nem já fizendo churrasco em casa. Cara, que bacana. É. Tipo assim, quem não fala assim, dinheiro eu não tô ganhando, mas amizade... Não, é legal, cara. E às vezes a amizade vale mais do que dinheiro. É, o que eu falo sempre, pessoal, é que eu fico muito satisfeito, sabe? Pode entrar de... Eu fico muito realizado, cara, de saber que tem pessoas que chegam aqui em Santa Catarina e às vezes até tomaram a atitude de vir pra cá, pra região, por conta dos vídeos que eu faço, né, por causa dos vídeos que a gente acaba colocando aí. Então, leva informação que muitas pessoas não têm. E olha só, aqui tá um complicado porque tem gente que não sabe que aqui, por exemplo, ali é mão única, né? Sim. E aí o cara tava tentando. Então, tu tem que ter cuidado com isso, a sinalização. O cara mudou um pouco, aí eu pego pela esquerda, né? Aí mudou porque eles fizeram a ponte, aí agora como tá liberado, olha, aqui não tinha semáforo antes. Não, aqui é tudo novo. É, então tá muito diferente pra você que não é da região aqui, você se perde. E aí nessa parte de política aí, assim, eu não entendo muita coisa, assim, não vou falar que sou um expert, mas sim. Aí, o exemplo, um prefeito faz uma coisa, né, que tá sendo boa e deixa outra, porque é complicado, né? É, é o lençol que é curto, né? Gente que mete o pau de um lado, aí se o cara não faz, aí mete o pau do outro, aí fica difícil. É. Na minha opinião, ficou muito boa a ponte ali, o acesso. Ah, eu imagino que o trânsito deve ter ficado bem mais fluido, né? Não, ficou. Eu falo com pessoas que é daqui e às vezes reclama, sabe? Fala, ah, nossa, demorou. Não, mas demorou quanto tempo? Aí eu fiquei uma hora lá. Ah, caramba! Uma hora, né? Uma hora não é nada, cara. Eu, quando o meu primeiro filho ficava doentinho, eu ia de madrugada no hospital, porque era mais fácil ser atendido na madrugada do que durante o dia. Porque você ficava literalmente o dia inteiro pra ser atendido lá em São Paulo, lá, né? Cara, é. Então, assim, aqui tem coisa, tem dentista nos postos de saúde aqui, você vai lá e atende. Nossa, é muito bom, né? É. É bem bacana, assim. Logicamente, às vezes, alguém pode ter uma experiência diferente por algum motivo, algum motivo. Sim. Mas eu já, meu filho teve doente, o meu pequenininho, teve doente aqui no Vieta Três Ramos, aqui. A gente foi super bem atendido, o local, assim, os leitos que eles deixam a gente lá, parece de local particular, assim, sabe? Bem bacana, sabe? Parece que tu paga plano, né? Lá em Blumenau, quando meu filho nasceu lá no Santo Antônio, cara, que lugar bacana, velho. Cara, minha esposa é muito, velho. Quem não conhece, vai de boa, porque o Santo Antônio é top demais. Eu era acompanhante lá da minha esposa e aí tem até cardápio pra você escolher. 24 horas você paga lá com o cartão, aí você tem comida ali à disposição, cara, de madrugada, cara. Sabe? Coisas saudáveis, né? Não vai comer um lanche daqueles do Mac que não vai ter. Ah, não vai. Saudável, né? É um diferencial. E lá em São Paulo, não, você ficava lá, se quiser comer alguma coisa, tem que sair fora de noite, e fora os perigos, né, cara? Então aqui, eu gosto muito dessa região aqui, cara. Muito boa, muito bacana. E questão de segurança, mas se sente seguro aqui pra... Sim, com certeza. Aqui, eu já morei em um lugar perigoso, eu posso dizer que aqui não é. Logicamente, tem, às vezes... Uma exceção, né? Tem gente de fora, não. Você acredita que em Timboa, eu estava com um amigo meu num churrasco uma vez, e ele conversando, aí aconteceu uma situação num bairro ali, aí o pessoal, ah, esse pessoal de fora... Não, e era gente dali mesmo, tá? Pois é. Do próprio bairro, né? Então assim, tem... Tem tudo uns porquê, né? Aham. Mas aqui, eu me sinto muito seguro, tanto é que você pode ver que a maioria das casas é muro baixo, você não encontra casa com muro alto, é muito raro. É isso, porque a gente está praticamente no centro aqui, né? É. Os lugares mais movimentados a gente está passando aqui. E não... Pô, eu vou falar, tem, tem, deve ter coisa assim, mas aqui não é igual a cidade grande. É. Pô, eu deixo minha moto na frente da minha casa ali, às vezes eu vou levar meu filho na escola, eu não tenho portão eletrônico, eu largo aberto. Caramba. E eu tenho que perder essa mania, eu vou passar um pau no final de ano agora, né? Visitar a minha mãe, vou num casamento, e aí, tipo, eu tenho que me voltar, me policiar com umas coisas, porque eu estou meio, sabe? Está relaxado, né? É, eu vou no mercado com ele ali, e aí, chego ali, eu deixo a chave no contato, e coisa, e não é mentira, né? É brincadeira não, é verdade. Cuidado aí. É. Não, é certo. Cuidado, porque a gente pega o costume, né? Aí, acaba indo para outro lugar, é. É a oportunidade que faz o vatrão. Isso, é a oportunidade que faz o vatrão. Mas assim, para você ver o nível de segurança, né? Aham. Tranquilidade. Se você ficar deixando o bife na cara do leão ali, uma hora, ele vai acabar comendo. Então, tem que ficar... É, não pode... Não pode abrir mão, também, total, né? E aqui também, muitas casas têm câmera, aqui também tem a famosa rede de vizinho, né? Que tem os grupos... Rede de vizinho é top. Os grupos aqui, aí o pessoal, eles conversam entre eles e ficam, né? Não cuidando da vida do outro, mas é... Ó, gente, ó, tem... Alguém deixou, dispara um alarme, ou aconteceu alguma coisa... É, eu tive uma péssima experiência com isso. Ah, é? Cachorro de casa. Peixe. O pitbull que a gente tinha em casa, né? Sei. Hoje ele tá proibido de ir lá em casa. Nossa. É, porque foi a... O trato, né? Olha, eu deixo de mão, mas eu não quero mais esse cachorro aqui na casa. Entendi. Aí ele teve que ir pra outra casa, né? Aham. Mas, cara, tirando isso aí, assim, nunca tive problema nenhum com os vizinhos. Não, aqui é super tranquilo. Ali no meu bairro, ali bem na minha rua ali, né? É, a gente faz encerramento de final de ano ali, entre os vizinhos ali, sabe? Era pra cana. Alguns mudaram, né? Porque eu vejo bastante casa nova também, muita gente mudando, né? Aham. Aí eu pensei, ah, mas por que tá mudando, né? Não, porque capitalizou. O negócio, antes você comprava a casa aqui por R$180 mil, fazia uma modificação nela e vende, agora por R$280 mil, já, tipo, o cara lucrou sem conto ali em cima e aí vende e vai comprar uma outra diferente um pouco, ou não vai, né? Então, assim, tem bastante casa nova e valorizou muito, né? Valorizou muito. Tanto casa como terreno. É, eu escolhi vir por esse caminho aqui pra mostrar pra vocês aí que estão assistindo. Olha só a dimensão de crescimento que tem pra cá. Você vê que quase não tem morro, né? Praticamente. Aqui a gente tá indo no sentido Varnon, tá? Isso. Pra quem não sabe, a gente tá indo no sentido Varnon. Aqui, ó, a gente tá passando agora por um conjunto, né, habitacional. E, cara, isso aqui, né, tem gerado muito, muita expectativa de crescimento aqui da região. Sim. Então, provavelmente, esses terrenos aqui que a gente tá passando que tem placa de vende-se, no mínimo vai triplicar o valor, né? Vai. E a especulação imobiliária aqui vale porque não tem pra onde correr, galera. Sim. Então, é, Indaial, por exemplo, Indaial é uma das cidades daqui do vale que menos tem problema com enchente, por exemplo, né? Exatamente. Ela é a melhor, assim, não, não, tipo, é, o pessoal fala, ah, deu enchente na rua 7 de setembro ali. Ah, você já foi na rua 7 de setembro? Eu fui conhecer lá. É, cara, num dia normal, assim, a água passa ali do lado ali. Eu falei, meu, só, só se você quiser mesmo passar por uma situação de enchente, que aí você passa, mas é a cidade, eu acho que mais, mais segura, mais tranquila de você morar aqui na região do Vale do Itajaí. E aí uma coisa, uma curiosidade dos rios aqui, né, é que eu passo pelas pontes e eu falo de, nossa, um riozão, né, não deve ser fundo. Nada. É raso. Bate no joelho. Que eu acho que esse que é o problema, né, Indaial. É, devia fazer uma dragagem, né, alguma coisa. Só que eles não querem mexer pra não mexer na, no solo, né, pra não... Questões ambientais, né. É, ambiental, exatamente. É, e aqui ainda é tipo uma região agrícola, né, você vê que ainda tem muita plantação. Aqui é um pouquinho mais afastada, né, que o bar não fica lá na frente, nesse meio aqui tem, tipo, algumas chacras, né, alguns terrenos, assim, padrões, e uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos lá é que o fome eu gosto dessas montanhas, né. Ah, legal, cara. Desses morros. Essa paisagem, né. É, porque assim, eu lembro disso que eu morava na selva de pedra, né, onde eu morava era prédio, casa, e aí eu só via essas paisagens, assim, quando eu ia pra praia. Caramba, litoral, né. E demorava, tipo, cinco horas, se fosse feriado mesmo, eu já gastei oito horas pra ir pra praia, de Limeira até Ubatuba, né, no caso, e no caminho eu via essas montanhas, né, esses morros, e aí eu sempre tenho aquela imaginação, aquela sensação de praia, né, tanto é que a gente tá perto também, né, aqui Penha, aqui Beto Carreiro, a gente tá pertinho, cara. Três horas, no máximo, eu tô falando aqui, eu tô chutando bem alto, né, pra você tá na beira, com os pés na areia ali da praia. Eu já gastei, eu já gastei uma hora e vinte até Balneário Camboriú e colocando o pé na água, só que assim, trânsito tranquilo, né, agora melhorou a BR ali, que era muito bagunçado, né. Eu acho que é porque, mas é isso também, a gente tem a ideia, né, do que a gente já passou, mas a gente não vai todo dia, né, pro litoral, então, provavelmente deve tá muito melhor o trânsito. Mas eu vou muito mais do que quando eu morava em São Paulo, que aqui, lá em São Paulo, eu não folgava, não tinha férias coletivas igual tem aqui, aqui todo mundo para no final do ano e trabalha só algumas coisas, né, essenciais. Mas aqui é bacana isso, que você pode combinar de viajar, você pode combinar de fazer alguma coisa no final do ano, que as empresas, assim, são bem bacanas nessa parte, eu acho uma coisa essencial, porque assim, eles dão, eles dão valor à família, né. De certa forma, valoriza, né, o profissional, porque o cara também tem que descansar, né, cara, não é? E uma coisa engraçada, assim, que é bacana, né, só que assim, é cultura, né, gente, eu tô acostumado com uma correria diferente, né, eu parei uma vez numa loja de calçado, né, e eu tava querendo comprar um calçado com a minha família, né, e olhando aí, o vendedor olhou pra mim e disse, ah, tem como você voltar depois? Eu olhei pra ela depois, é, porque agora eu vou almoçar. Nossa! Aí eu falei, ah, posso, né? Tudo bem, né? Aí eu fui pra fora, assim, ela fechou a loja, né, aí eu olhei, comecei a olhar ao redor, tudo fecha na hora do almoço, cara, é uma coisa, a outra fica aberto, né. Aí depois eu voltei, ela explicou, não, é que eles aqui, eles prezam o horário, quem trabalha no comércio aqui, o pessoal preza o horário de entrada. É meio que o sindicato também aperta, né, aqui parece que funciona, né? Sim, lá em São Paulo, não, até o seu horário de almoço, se você tá ali e tiver chegando gente, se ninguém revezar com você, você tá em rola, né? Você tá em rola, né? Minha mulher mesmo já trabalhou assim, quer almoçar duas horas, três horas da tarde. Tá doido. Você quer vender, né? Ninguém merece. É uma coisa boa que tem aqui também. Aham, e Márcio, cara, em Dayal eu acho que é mais interior do que Blumenau, né? Blumenau é interior, mas ainda tem um pouco de cidade grande pela questão de ter serviços, né? Sim. Aqui, quando tu precisa de serviços aqui, tu consegue aqui? Eu sigo direto. Isso, vai direto. Tu consegue serviços ou tu tem que ir pra outra cidade? Você fala trabalho mesmo? Não, assim, pra resolver problemas, tem alguma coisa que aqui não tem e que tem que resolver em outra cidade? Aqui, geralmente, geralmente, médico, isso, velho, médico, assim, no caso, dependendo da gravidade do seu problema, né? Aí sim, aí, às vezes, você vai, eles levam você pra Blumenau, né? Que ele tem uma referência melhor, né? Alguma coisa melhor no sentido, né? Ou Florianópolis, né? E essa, nesse sentido. E eu nunca precisei de nada e que eu não conseguisse aqui. Aqui mesmo, né? É, tô aqui. Uma coisa que eu acho, assim, não falando mal, tá, gente? Mas, assim, cara, eu acho os mecânicos aqui muito caros, velho. Meu Deus do céu. Será que é porque tu não tem pouco? Pode ser, porque, rapaz, não desvalorizando, eu sei que é complicado. Meu Deus, mas... É, não é um trabalho fácil. É, meu, eu acho muito caro, velho. Pra quem tem... E o pessoal gosta de carro francês aqui, hein? Meu Deus. Pois é, né? Peugeot, Citroën... Quem gosta de bomba, se você é um bom mecânico e sabe desarmar essas bombas, vem pra cá, pra Santa Catarina, vem pra cá, pra região de Indaiá ou Blumenau, que tu vai ganhar dinheiro. O cara que monta qualquer tipo de mecânica ou prestação de serviço aqui, isso tá bem. Elétrica. Isso tá bem. Ó, pedreiro, pedreiro, cara. Olha, o cara que é pedreiro hoje aqui, tá, dependendo do trampo, tá ganhando mais que advogado, velho. É, pois é. Porque, então, tá... Os empreiteiros, quando eles conseguem uns pedreiros bons, eles não querem largar, não, velho. É, verdade. Tanto aí, outra, os pedreiros têm horário de entrar e sair, cinco horas já, lavando a mão e indo embora. É, como eu falei, o sindicato aqui, ele pega pesado, né? Sim. E uma coisa assim, lá em São Paulo, o pessoal virava massa na rua, aqui não, é tudo betoneira. Betoneira? Aí vai encher uma laje, aqueles concretos usinados, é tudo dessa forma aí, né? Olha só, galera, a gente vai passar agora por uma ponte pêncil, uma... Tem que esperar ali o semáforo ficar verde ali pra nossa passagem, mas só dá pra passar um carro de cada vez, né? E eu quis vir por aqui pra mostrar a região, né? Que é mais tranquila e tem mais áreas pra construção. E também mostrar essa ponte aqui, que acaba sendo uma referência aqui, né? Do bairro, eu acho. Bem bacana. E aí agora a gente vai pegar a rodovia pra voltar lá pro bairro do Márcio. Qual é o mesmo nome daquele bairro lá? O meu bairro... Indaiá o nove? Seis? Não, o meu... O bairro é... É João Paulo II, né? Ah, tá. Nove Indaiá o seis, né? E olha só, galera, esse aqui é o Rio Itajaí Açul. Tá baixo, hein? Tá baixo. É o mesmo que passa lá em Glumenau. É por... A região é chamada de Vale do Itajaí porque é cortada por esse rio aqui. Sim. E olha só que maravilha, cara. Nossa, velho. Topo demais. Dá medo, né? Também porque, querendo ou não, né? Olha só, é estalhado aí. É uma aventura. É uma aventura, né? O pessoal que mora aqui, eu passei já aqui. E se o carro for um pouco mais largo, né? É, já não deixa, já não deixa passar. Por isso tem essa limitação aí na frente. Um pouco mais largo, ó, não passa porque tem aqui, ó. Isso. Tipo aquela Dodge Ram, nunca que vai passar aqui. Não é um cabanete alto. Até Fiorino, dependendo. É mesmo? Não passa. Pois é. E é muito bacana, galera. E ali já é a rodovia, ó. Rodovia 470. Praticamente a rodovia corta aqui a cidade em dois, né? Isso. Ali ela vem de Aspurra, né? E vai em sentido Glumenau, o litoral ali. Ó, quem vai pra esquerda vai em sentido oeste, que é pro... Pro interior do estado. E aqui a gente vai em sentido litoral, que é pra quem vai pro litoral, né? Exatamente. Pra sair da cidade aqui, pegar a rodovia 101, por exemplo. Sim. E tem pra quem quer passear, cara. Aqui tem muito lugar bacana de conhecer. Aqui em Aspurra, eu vou no Saxônia. É um parque aquático ali, que as águas são da cachoeira. Cara, legal, né? E é baratinho de entrar ali, cara. Como é? Ascurra, né? E todo ano eu vou umas três, quatro vezes com a família e fico lá. Cara, é um lugar muito bom. Ah, cara. Eu vou levar. Sabe, já acostumei. Bacana. Quer ver? Ah, o cara não quer ir na praia ou decide de última hora alguma ali nas piscinas, né? Não é um parque aquático tipo Cascaneia, mas é uma opção muito legal mesmo pra família passar um dia de lazer ali com água na cachoeira. Tem tubo água também. Água geladinha. É, bacana. Água limpa, né? Às vezes nem tá tão gelada. Você imagina que a água da cachoeira vai tá tão gelada? Não, às vezes tá bem tranquilo. É porque eu moro perto de Nascentes, né? E pra lá é muito gelado. É mais frio, né? É mais gelado. Nossa, você não sabe o que é gelado, cara. É. É de tremer, bater o queixo, cara. Sim. Essa região, um pouco mais lá pra frente, lá também tem umas empresas bastante legais aí também. Aham. Aqui. Então a empresa tem espalhado pra todo lugar aqui. E tipo de serviço também, pra quem, né, falando de novo de empresa, aqui só fica parado quem quer. Aham. Tá, então tem opção de serviço, ninguém bastante. Mercado também, né, tem bastante atacadista. Eu, quando eu fui pra São Paulo a última vez, eu fiz umas compras com a minha família ali e eu vi que tem coisas lá que tá mais cara do que aqui. E era pra ser o contrário, né? Aham. Eu imaginava... Pois é. Né? Só as hortaliças, tipo, as verduras, alface, essas coisas assim, aqui eu acho um pouquinho menor. Lá em São Paulo era, sabe, bem diferente, bem grande. Aham. Aqui é um pouquinho mais enxugada, assim, né? Eu acho que é da região, né? Você fala diversidade de... Não, não, não pela diversidade, mas pelo tamanho mesmo. Aham. Que é bem um pé de alface pequenininho. Lá em... Lá onde eu compro lá, um pé de alface parece um buquê de flor. Caramba. É... Diferenciado, né? É, eu acho que é cultural isso também, né? Exatamente. É, eu sinceramente eu não tenho muito comprado essas coisas. Lá em casa a galera não curte muito. Sim. Eu gosto, né, de salada e tal, minha esposa, mas os meus filhos acabam estragando a gente. Aqui uma coisa que a gente gosta muito é de quiabo, né, cara? Aqui água, aqui pra chá. Pois é, não tem aquilo aí, cara. Quando acha, parece que é um penaricano. Mas será que tu consegue plantar aqui? Ah não, plantar consegue, a região aqui é boa. Mas assim, às vezes por eles não terem a cultura de comer muito, daí às vezes fica meio escasso nessa parte ali, né? Mas é... E Márcio? Oi. É, queria agradecer ao Márcio, né, por estar se disponibilizando aqui. O Márcio podia estar descansando agora, mas a gente está batendo esse papo pra falar pra vocês aqui. E o Márcio tem um canal no YouTube, como a gente já falou aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal do Márcio, vai lá, se inscreve. Tá Márcio Gaspar mesmo, né, Márcio? Sim, Márcio Gaspar. É o nome mesmo. Tem uma cidade chamada Gaspar aqui, né, Márcio? Isso. Eu até brinco, né? Que, poxa, o cara, como é que o nome dele é Gaspar e ele mesmo morar em Indaiá? Não dá, né? Então, galera, se você quer saber mais sobre Indaiá, se você quer ter mais informações e ver também, conhecer mais a vista daqui da cidade, entra lá no canal do Márcio. Eu respondo todos os comentários. Ele responde sempre, né? É o Instagram lá, quem quiser conversar mais particular ali. Fica mais à vontade. É só uma coisa, tipo assim, como eu sou uma pessoa comum, tipo assim, às vezes as pessoas esperam mais de alguma coisa. Tem uma moça esses dias aí que fala, ah, se você não... porque eu demorei para responder a mensagem. Ah, se você não quer ajudar, então não ajuda. Então, assim... E eu com criança doente... Com as nossas limitações a gente faz o possível, né? Só que, assim, tem muita gente legal, bacana, que mora aqui e veio por causa do meu canal, do seu canal, né? Tem o Desbravador do Sul também, que é um rapaz também aqui da cidade, né? Tem bastante gente aí que vai agregando e mostrando uma simples volta que você dá aqui, já amplia o conhecimento, que eu falo assim, informações visuais. Sim. Cara, ó, informação visual é... Cara, já dá um... O pessoal sempre fala, olha, eu não me senti estranho na cidade, por exemplo, Blumenau, porque eu assisti os teus vídeos. Então, você quer já ter uma ideia de como é em Dayal, né? De entender mais como é que é aqui, dá uma conferida lá no canal do Márcio. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Até porque ele também mostra muitas casas ali à venda. Às vezes as pessoas perguntam se tem casa à venda, né? E eu não tenho essa mania de estar... Até porque eu sou motorista de aplicativo, então eu não tenho como ficar parando, né? Com os passageiros. Mas assim, de vez em quando a gente se dispõe, né? E vem por aqui. E esse vídeo aqui é um vídeo que foi patrocinado pela ViaCred. Estou com a camisa ViaCred aqui. Só que não! Então, galera, se você quiser ajudar aqui o canal, eu vou deixar o QR Code aí pra você. Se você quiser fazer uma doação, quiser pagar um café, alguma coisa assim. Vou deixar o QR Code aqui na tela pra você. E qualquer valor é muito bem-vindo. Márcio, quer dar um... Quer deixar um abraço pra alguém? Falar um especial? Dar lembrança? Um abraço pra minha família mesmo aqui, que tá comigo assim, na luta diária. Meus filhos aqui, que eu amo muito, né? E assim, agradecer as pessoas de bom coração que tem aqui na nossa região. E o pessoal acha que quando você vem aqui vai ficar desamparado e coisa e tal. Não, tem gente boa. Em todo lugar que a gente vai, tem gente boa que quer ajudar. E também tem gente ruim também, sabe? Então a gente vai fazendo aquela separação assim. O que é bom pra você, você guarda. O que é ruim, você descarta, tá? Então aqui, mas aqui tem mais coisas boas do que ruins. Isso eu posso garantir pra você. Ó, estamos contratando. Exatamente. Então galera, era isso aí. Queria mostrar pra vocês. Falar um pouco aqui com o Márcio. Porque ele é minha referência aqui em Dayal. E eu tenho certeza que se você quiser conhecer mais, você vai ter lá essas informações no canal do Márcio. Queria agradecer a você que veio até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Deixa teu like. E vamos que vamos. Já parou de chover, hein? Já parou de chover. Parou de chover. Olha só como é. E você viu lá um pouquinho de tempo que deu aquele vento lá. Já deu um estrago. Mas isso é coisa rara de acontecer, galera. Mais é a vida. Então Márcio, deixa aí as tuas últimas palavras aqui do vídeo pra incentivar a galera que tá querendo vir. E que, por algum motivo, sente um pouco de medo. Primeiramente, quando você tomar a decisão de vir, a partir do momento que você toma a decisão de vir, a gente começa a pesquisar. É que nem os canais de YouTube, você vai pesquisando por informações na internet no geral. Só que assim, pra vir e não sofrer, tem que vir capitalizado. Tem que vir pelo menos com algum financeiro, com uma saúde financeira legalzinha, pra não passar perrengue, né? Porque, às vezes, uma experiência boa pode se tornar uma experiência ruim, né? Porque, às vezes, pra você conseguir um emprego bom, aí demora um pouquinho mais. O aluguel, né? Você tem que dar o calção, né? Dependendo do caso. Enfim, então, às vezes, você pode ficar frustrado e passar por alguma coisa que não gostaria de passar. Sendo que a cidade é uma cidade boa e você, por ter ficado frustrado, já vai falar, não, não quero, não gostei. Não era aquilo que o John, daquilo que o Márcio falava, né? Mais ou menos isso. Assim, lógico, dificuldade tem em todo lugar, mas assim, a gente vai superando, né? Todo dia. Então, assim, eu falo assim, emprego tem, a área da saúde tem, as escolas são muito boas, tá? A educação aqui é de primeiro mundo, né? Nada de ficar passando empurrado, não. Aqui tem que ter média, independente do segundo ano da escolinha até o colegial, é tudo. Tem que ter nota, tem que ter média, né? Então, assim, e o incentivo aqui, as empresas, se você não sabe trabalhar, as empresas ensinam, cara. Entendeu? Isso é o diferencial. Então, não tenha medo. Tem que fazer o básico. Fazendo o básico, você já consegue avançar. Só não pode ficar de braço cruzado, esperar as coisas acontecerem, porque aí não vai, galera. Com certeza. Então, é isso aí, galera. Queria agradecer mais uma vez ao Márcio e dizer que foi uma honra poder estar aqui contigo. E, cara, não tem palavras não para agradecer. Beleza? Galera, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. 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 Valeu.